Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardest Frontier, 844 de população, tá um inferno manter os recursos, mas aparentemente tá dando pra suprir a necessidade, no momento minhas fazendas estão nessa situação, deixa ver se tem mais algum adubo aqui pra colocar, deve ter talvez, deixa eu ver, acho que não tem não, tô na distância máxima aqui, atualmente eu conto com 3, 6, 9, 12 coletores de lixo, né, alguns números aí pra vocês poderem comparar com a base de vocês, atualmente eu conto aí com 12 coletores de lixo, deixa eu ver como é que tá aqui a situação aqui, né, 12 coletores de lixo, 14 carroceiros, 11 caçadores de rato, 5 curandeiros, fala a verdade, eu não sei porque eu tenho 5 curandeiros, 4 professores, né, que são 4 escolas que eu tenho, beleza, e 11 taverneiros, né, 11 bar, cada bar sustenta 10 casas, então ainda tá faltando taverneiro pra caramba, né, que eu tenho mais do que 110 casas, com certeza, cada quadrante, se eu não me engano, tem em torno de 60 casas, dá um total aí de quase, acho que, quase 250 casas, eu acho que chega, porque tem algumas que saem fora um pouquinho, mas pelo menos 240 casas tem, né, então tá faltando taverneiro pra caramba, mas eu não vou colocar não, tá tranquilo, pelo menos por enquanto tá de boa, tô mantendo a felicidade deles alta, fora as outras profissões ali, né, que tem, ó, serrador 36, serrador, e mesmo assim a madeira vai, né, a pedra acabou, né, eu tô, é, buscando pedra ainda, dando um rolê ainda em volta, o pessoal tá indo pegar madeira aqui, né, eu pego madeira dessa forma aqui, né, pra você, quiser uma comparação aí, ah, você não tá usando o campo de trabalho, não, mano, não tô usando, porque não vale a pena pra mim, a proporção do que eu preciso é, é, é altíssima, eu tenho lá o campo de trabalho, putz, seria interessante se eu pegasse agora o cara voltando daqui, putz, ia ser perfeito pros defensores do campo de trabalho, que, ah, é ótimo, não sei o que, que funciona, deixa eu ver se tem alguém aqui, ó, que tá indo abastecer abrigo, mano, os caras, eles têm a moral de sair de dentro da mina aqui, tá, eles têm a moral de sair de dentro da mina aqui, voltar lá pra base, pra, recolhendo, ó, olha aqui, peguei, mas peguei no flagrante, olha aqui, olha isso aqui, senhor Truman, 41 anos de idade, é um mineiro, ele está saindo agora daqui pra abastecer abrigo, ele precisava? Não, ele tem comida ali, ó, ele tem comida ali pra dois meses, ele não precisava sair daqui, por que que ele tá saindo daqui da, da vida dele de mineiro pra ir lá? Então, mano, não adianta querer falar que o abrigo vai resolver, não vai resolver, mano, o cara, os caras param de trabalhar, eles saem da profissão pra abastecer abrigo, eu já falei diversas vezes aqui, volto a me repetir, o maior problema atual do jogo, né, na conjuntura atual do jogo, tirando o restante todo, é claro, da logística, questão de combate, tal, tirando todos esses defeitos que realmente tem, a gente tá ciente, tá, o pior status que existe no jogo atualmente é o abastecendo abrigo, ele acaba totalmente com a produtividade da sua base, por maior ou menor que ela seja, não importa, o abastecendo abrigo acaba com a sua produtividade, o cara tá saindo de lá do canto do mapa pra colocar algum item em alguma casa, sendo que só de trabalhador, eu tenho 287, só de trabalhador, ó, os construtores, 50 de 50, então tá faltando construtor, vamos colocar mais aqui, já que tá pedindo construtor, bota construtor aí, mano, vamos botar aqui uns 80, vamos ver se vai pedir mais que 59, 61, tá subindo, vou botar 100, vai, deixar 100 construtores, já que tá subindo, mas eu não sei porque que tá subindo, porque eu não tenho pedra, não dá pra entender, né, o que que tá acontecendo, mas foi ótimo ter começado o episódio assim, né, pra ver, porque tem gente que parece que não quer enxergar, mano, que o jogo, ele tá com um problema de logística gigantesco, e tipo, o cara acha que enxergou por trás do véu, tá ligado, o cara acha que tipo, não, a minha base, tudo funciona perfeitamente, não tá funcionando perfeitamente, mano, tem vários erros que eu tô enfrentando aqui, que você tá enfrentando na sua base também, mas você não quer enxergar, é isso aqui, ó o cara indo, ele tá sem sapato, ah, então o sapato deixa ele mais rápido mesmo, ó, porque esse cara aqui tá de sapato, ó lá, ih, rapaz, ó, ih, o cara tá descalço mesmo, ó, dá pra ver o cara descalço, que sacanagem, olha aí, bem feito, ninguém mandou sair da mina, tava de boa lá trabalhando, ó lá, o sapato deixa mais rápido mesmo, ó, não é zoeira não, só que eu não consigo manter, né, mano, o sapato, eu não consigo, gente, não adianta, não tem, não tem condições nenhuma de eu manter sapato nessa base aqui, é, eu tava usando muito couro, né, pra fazer, é, eu não consigo manter sapato e eu não consigo manter roupa, tá, porque eu tenho 137 ali, que eu tava usando pra fazer armadura, no momento eu já parei, né, de fabricar armadura, tô com 189 armadura e 127 machado, por enquanto eu acho que tá de boa, né, porque ali, ó, pra soldado ser contratado, eu tenho 84, então eu tenho que ter pelo menos 84 armadura e 84 machado, né, esse é o basicão, e 84 bestas também, né, eu preciso ter, né, eu tenho 91 e aí tem 230 arcos, já parei de fabricar arcos também, tá, pode ficar tranquilo, já parei, só que eu tô dando upgrade nas torres atualmente, talvez seja por isso que esteja pedindo esse monte de construtor, eu acho que é pra levar o material pras torres, ó, né, essa aqui ainda falta pedra, ouro e madeira, mas, ó, essa torrona aqui já tá no esquema, então eu comecei, já mandei todas já darem upgrade, então essa é a minha situação de torre atual, né, isso vai dar uma, uma paulada aí no meu faturamento, né, eu coloquei mais dois, é, mais dois estábulos, mas eu ainda preciso pôr mais dois, né, mas eu tenho a leve impressão de que talvez os meus estábulos tenham, enfim, bugado, né, é possível aí que os meus estábulos tenham bugado, enfim, eles não estejam abatendo mais a carne, tá, porque aqui, esse aqui, por exemplo, ó, ele tá com 14 de população aqui, e eu não, ah, eu não tô vendo aqui, ó, não tô vendo abatendo carne, né, e isso vai ser horrível pra mim, vai ser muito ruim se isso acontecer, né, reparem que a minha população aumentou ali cerca de 100, 130 pessoas em relação ao episódio passado, mas a minha comida se mantém ali sempre naquele 4, 5 meses de comida disponível, né, sempre fica nesse meio termo aí. Aqui, ó, eu fiz mais duas fazendas, mas essas duas fazendas aqui, inclusive, elas acabaram de ficar prontas, elas são só pra trigo, tá, só pra aumentar a minha produção de trigo, é por isso que eu fiz esse monte de armazém aqui embaixo, atualmente, eu tenho 2.011 trigos, mas não dá quase pra nada, né, eu tô fazendo aqui mais celeiros aqui, ó, inclusive, vamos tirar a farinha dos novos aqui que foram construídos, ah, trouxe pra cá já a farinha, não quero que traze farinha pra cá, pronto. O ideal seria dar pra controlar o armazém, né, o que vai e o que não vai nele durante o processo de construção. Eu não lembro que jogo que dá pra fazer isso, mas tem um jogo de gerenciamento aí, desses que eu joguei recentemente, que durante o processo de construção, você já podia configurar a construção. Ó, isso aqui tá me lascando, vamos ver se tá... Ah, batendo carne, ufa, ufa, que susto, pensei que tinha bugado. Acho que ele só tava indo buscar coisa, né, aqui tá tudo certo, pastoreando, ordenhando vaca, pastoreando... É, esse aqui, ó, esses aqui não tão, não tão buscando alimento e pastoreando, tá. Vamos tentar fazer manual? Tem que abater pelo menos dois. E o pasta zoada agora também vai dar menos, né? Droga, mas tá bom, vamos ver se vai. Ordenhando as vacas, acho que... Acho que ele primeiro ordenha e depois abate, né? Acho que essa é a sequência. Espero que seja também, porque se não for, lascou. Então, esses dois pastos aqui, eles tão com... produção de trigo, né? Pode ser que seja trigo demais? Até pode ser, né? Eu tô preocupado se for trigo demais? Não. Não, não, tô tranquilo. É espaço pra guardar. Eu tenho, eu tenho moinho pra moer, então eu tô tranquilão em relação a isso aí. O meu problema continua sendo e vai ser durante um bom tempo a pedra, né? A pedra vai ser um problemaço, né? Pra quem tava achando... Ah, mas você tá com 800... Alguns episódios atrás, né? Você tá com 800 de pedra aí, pô, e não troca as ruas? Bom, primeiro porque as ruas não vão ser construídas, né? Na atual conjuntura do jogo aí, eles não tão construindo as ruas. Deixa eu ver aqui o que esse cara tem de bom aqui pra mim. Ele tem bastante minério de ferro. O que que ele compra? Ele compra a cerâmica, mas eu meio que dei uma parada na produção de cerâmica. Então, pra mim, já não tá mais valendo tanto a pena não, viu? Produzir cerâmica. Eu tô com esse monte aqui de vidro porque eu comprei esse monte de vidro, então... Mas esse vidro não é pra vender, tá? Esse vidro é pra... É pra ir pras casas, pra poder dar upgrade, né? Então eu preciso do vidro lá pra dar upgrade pro nível 4, então desse vidrinho quieto aí, né? E aí também é por esse motivo que eu não faço as conservas, né? Eu não faço conserva por esse motivo, porque eu preciso do vidro nas casas. Depois que todas as casas tiverem nível 4, a gente pode até, né? Começar a pensar nisso. Mas eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer nessa série aqui, porque 4 mercados não é fácil não, viu? Lidar. Deixa eu liberar aqui. Ih, 8 dias. Ele vai embora. Ele tinha ali até um minériozinho pra comprar. Vamos ver quem encostar aqui se compra o que eu tenho disponível. Pausei. Vamos lá. É a Atka. Ela compra a roupa, mas pô, Atka, logo hoje você vai pagar 13 na roupa? Você tá de brincation, hein, mano? Ferro, certo? Gasta o ferro pra dar upgrade nas torres. O ferro é mais importante do que o minério de ferro? Eu tenho gente pra derreter isso aí, viu? Eu tenho 257 ainda pra fabricar. É muito melhor eu comprar o minério porque tá mais barato do que comprar o ferro ali da Atka. Mesmo ela pagando menos na roupa, eu vou vender, mano. Eu vou vender pra comprar aquele minério do cara ali. Nossa, eu só tenho 80 ferramentas. Eu tava com mais de 500. Tá gastando muita ferramenta. Meu Deus do céu. Deixa eu vender aqui. Beleza? Esperar transferir um gold e comprar esse minério. Acho que eu posso comprar tudo já, né? Não. 3.705 eu preciso. Já já eles transferem aí o dinheiro. Três dias não vai dar tempo. Dois dias não vai dar tempo. Um dia, tá? Vou ter que comprar o que der aqui, ó. Que mesmo assim ainda é bastante. Aí, ó. Comprar e transferir. Tá? Isso aí é só deixar rolar que vai derretendo e vai virando barra de ferro, tá? E aí essa barra de ferro, eu tenho 113 no momento. Essa barra de ferro vai virando barril, né? Eu não dei upgrade nos caçadores, mas se eu tivesse dado, eles estariam utilizando armadilhas, mas eu acho que é caro demais pro que produz. Eu acho que é muito caro essa armadilha aí. Deveria ter uma armadilha de madeira, né? Tipo a famosa arapuca aí, né? Pra quem é mais, né? Mais antigo aí conhece a arapuca. Mas a arapuca acho que era só pra pássaro, né? Mas de qualquer forma, é... Daria um ganhozinho, né? De comida e pele, né? Não faz muito sentido a armadilha só poder ser de ferro. A de ferro poderia ser, por exemplo, pro urso, né? Pro javali. Aí, pô, aí faria... Aí sim, aí valeria a pena. Mas não, a de ferro só traz animais pequenos mesmo. Deixa eu ver como é que tá aqui a fertilidade do cara que não sabe mexer com fertilidade nas fazendas. Vamos ver aqui. Tá difícil, hein? Distribuir aqui porque tá tudo acima de 90%. E essas duas novas aqui já estão em 71, 74%. É, eu acho que não tá ruim não, né? Acho que... Acho que do jeito que tá fazendo, acho que não tá ruim. É, um dos membros pediu pra eu mostrar como é que tava minhas plantações, né? É... Essa daqui, ela tem alho poró. O alho poró, ele estraga rápido, mas ele dá bastante comida rápido, né? Então eu prefiro ter essa situação de, tipo, tá estragando, mas, tipo, produz muito, tá? Do que ficar ali no laço da produção, tá? Então essa fazenda, ela está com essa configuração aqui, né? A fazenda 2, ela tem linho, né? Ela produz comida, ela produz... Tem duas produções de linho. Ela também se mantém ali com a produtividade boa. Eu tento deixar no mínimo possível aqui a diferença aqui, ó, pra manter, né? A produtividade das coisas. Então aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho o nabo mais 10%, o linho mais 10%, o feijão mais 10% e o outro linho aqui mais 10%. Só a cenoura que não encaixa muito bem aqui, mas também não toma debuff, né? Porque você também pode tomar aí um debuff aí no... Na produção, né? O solo tá muito fora do esperado. Então eu consigo manter esses solos dessa forma, né? Tipo, o mais próximo possível ali da necessidade. Esse aqui só a ervilha tá fora, né? É, esse aqui só a ervilha tá fora. Então é muito difícil manter tudo dentro dessa... Desse escopo aí, mas eu tento o máximo possível, né? Ó, aqui, ó. Aqui, como a produção aqui é trigo, né? É focada no trigo, a ervilha, ela fica um pouco fora ali, mas o foco aqui é o trigo e a ervilha, ela dá mais... Ela me dá um bônus também de fertilidade, né? E deixa eu ver essa outra aqui. É tudo nesse esquema, tá? As doenças eu não ligo, eu não me importo, deixa rolar, tá? Pelo menos por enquanto não influencia muito no jogo as doenças, mas talvez mais pra frente eles vão mexer nisso, né? Essa daqui está com essa configuração, também tem linho aqui, né? Algumas são meio genéricas, né? Essa daqui está nessa... Essa daqui, se eu não me engano, ela... Ela diminui, essa daqui. É, ela tem uma diminuição de... De fertilidade, mas eu... Eu... Eu compenso com adubo, né? Então por isso que ela tá em 98%. Eu compenso essa aqui com adubo. E essas duas são de trigo também, né? Como eu falei, são de trigo, tá? Mesma configuração as duas, tá? Então, pra quem perguntou aí, pra quem tinha curiosidade como é que estavam minhas fazendas, elas estão nessa configuração e vão muito bem, obrigado. Pra quem perguntou... Opa, tem uma torre quebrada aqui, pô. Que isso? Prioridade. Prioridade. Ninguém trouxe pedra, né? É, a Ática dessa vez miguelou a pedra, hein? Ah, lembrei, eu não comentei sobre o... O roadmap, né? Do que que tá vindo por aí, mas na parte do comerciante, eu esqueci de avisar que provavelmente vai ter uma... Uma solicitação pra fazer pro comerciante, pra ele trazer um produto específico no próximo ano, né? Talvez o produto venha mais caro, né? Porque você encomendou, né? Talvez, não sei. Ou então, eu não sei se você já vai poder pagar adiantado esse produto pra ele só vir no próximo ano, mas aparentemente vai implementar uma mecânica tipo isso, tá? Mais ou menos isso, você vai poder encomendar. Eu só não sei se você já paga no ano pra vir no próximo, ou se você espera vir no próximo ano e paga mais caro, alguma coisa assim. Mas já tá encomendado já. Vamos lá. Dúvidas que devem ser pertinentes nesse momento. Marcelo, em que ano você está e como foram os ataques? Bom, atualmente eu estou no ano 64, tá? No ano 63 eu paguei um arrego de 2.500 pra não ser atacado, né? E logo depois de pagar esse arrego de 2.500 eu simplesmente tiro os soldados, né? De dentro dos quartéis e das torres, tá? Pra poder gerar um fluxo de caixa aí, né? Poder entrar dinheiro no caixa. Então, lá pro ano 67, 67, talvez eu seja atacado de novo. Então, quando chega no ano 66, né? No inverno ali do ano 66, eu coloco todos os soldados pra dentro de novo e espero. Se for um ataque de saqueadores, eles já vêm pra detonar, né? Eles já vêm pra bater, vêm com arite, vêm com a porra toda. Eles não estão nem aí, tá? E aí eu já tenho os meus soldados a posto. Se for invasores, aí eu pago pra não invadir, porque eu não sou otário, tá? De ficar batendo de frente com invasores, pra ficar perdendo soldado full plate. Cada soldado meu que morre, eu perco mais ou menos ali uns 1.300, 1.500 de gold pra cada soldado que morre, não pela vida do soldado, mas sim pelos equipamentos. Puta, que comentário de bosta, né? Mas é um jogo só, vocês entenderam. Não é pela vida da pessoa que morreu ali, é pelos equipamentos que ela possui, tá? No jogo, tá? No jogo, por favor. Então, e também porque se eu bater de frente com os caras, eu vou perder, né? Aldeões, e o meu foco nessa série aqui é ganhar aldeões. Eu quero bater mil. Já estamos em 850 de população, tá? Eu acredito que vai ser possível. Eu preciso ainda dar upgrade nesses dois teatros aqui, ó. Mas não vai pedra, vai muita madeira. É, vai madeira e tijolos, né? Acabou completamente já a minha... Ah, é verdade. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu construí alguns cortadores de len em volta, porque é muito barato, né? O cortador de len, ele... É... Pra construir ele, custa... É... 10 de madeira pra construir ele. E eu tiro a vaga, né? Se eu tirar a vaga aqui direto na estrutura, ela não conta aqui, ó. Cadê o cortador de len aqui? Aqui, ó. Ela não conta aqui, ó. Tá? Se eu tirar ali no direto na estrutura, ela não conta. Então, se tipo, eu não... Se eu colocar mais aqui, eu não... Eu não... Eu não completo vaga através do painel de profissões. Tá? Pra completar a vaga, você precisa ir até a estrutura e liberar a vaga. Ah, mano. Esses ursos é fo... Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu acho interessante. Não, mano. Não bate de frente, não, que você... Tá descalço. Corre! Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar no... Nas torres, pelo menos, é... No portão de cada torre, eu vou colocar, pelo menos, uma torre com gente dentro. Marcelo, por que você vai fazer isso? Porque toda vez que um predador me ataca, tipo um javali, ou então... Hum... Aí, o aldeão morreu, ó. Filha da mãe. Toda vez que um predador me ataca, ele normalmente, ele corre atrás do aldeão até o portão. Tá? E se eu tiver no portão, é... Uma torre, né? Com gente dentro, assim que o aldeão entrar no range da torre, é... Ele vai matar o predador pra mim de dentro da torre. Oh, ele tá lá ainda, né? Claro que tá, né, Marcelo? Deixa eu ver. Oh, matou mesmo. Filha da mãe. Cadê meus caçadores? Deixa eu ver se tem algum disponível aqui. Estão todos caçando. E não tem nenhum aqui, ó. Ah, tem um aqui. Vai lá resolver, filha. Cadê o urso? Aqui, ó. Deixa eu pegar, pelo menos, mais um pra ajudar. Esse aqui tá onde? Tá caçando? Tá aqui, ó. Beleza. Vai ajudar ela lá. Tá pertinho. É o Raras. Vai lá, Raras. Faz seu serviço. Pronto. Aí, beleza. 6K de lenha. Então, beleza. Tenho garantido aí pelo menos 2 anos de lenha. Né? Vamos ver como é que tá o meu consumo de lenha anual. Só pra gente ter uma ideia aqui. Produtos... Materiais produzidos, ó. É... Lenha... Eu produzi ano passado 3.840. Não é no ano passado. É últimos 12 meses, tá? Por isso que fica mudando. Não é exatamente... É os 12 meses anteriores, tá? É isso. Então, nos 12 meses anteriores, eu produzi 3.819 de lenha, né? E consumi 2.230. Então, eu tô produzindo bem mais do que eu preciso. É dessa maneira que você observa os gráficos, tá? É dessa maneira. Prendador avistado é o mesmo, né? É. Mas agora, eu vou ter ajuda aqui. Ó. Abastecendo abrigo. Por que eu não consigo colocar o cara aqui? E o abastecendo abrigo continua, né? Matou? Ou não matou? Matou, pô. Lógico que matou. E o maior aldeão morreu, coitada. Morreu sem sapato. Tadinha. É muito difícil, mano, ter os sapatos, mano. Nossa, como é difícil. Putz, mano. Eu já tinha colocado pra fazer mais sapateiro. Eu não lembro onde é que foi que eu coloquei, mano. Eu tinha colocado pra fazer mais sapateiros. É igual eu fiz com as velas aqui, né? Minha produção de vela é ótima, né? Mas também porque a cera é muito fácil de produzir. A cera é bem fácil. Apesar que já deu uma baixada ali. Eu tava com quase 500 ceras. Já baixou pra 310. O mel não apareceu mais comerciante que compra mel, né? Então, agora que eu vou aumentar muito a minha produção. De grãos. Qual que é o ideal de eu fazer agora? Eu ir até a minha cervejaria. Que no caso... Cadê? É essa aqui, ó. E colocar o polvo pra produzir cerveja. Gastar mel, trigo e água. Né? A outra cervejaria já tá a todo vapor aqui. Talvez fazer mais uma cervejaria. Não vejo por que não fazer outra cervejaria nesta outra ponta aqui, ó. Costureiro. Eu tenho um monte de costureiro. Esse aqui, inclusive, tá faltando. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco... Seis costureiros eu tenho. É só olhar no painel, né, Marcelo? É mais fácil. Aqui, ó. 36 tecelão eu tenho. E não tá dando conta, né? Não tá dando conta de gastar o linho. Tá? Eu tô com 10k de linho. Eu não sei por que eles continuam trazendo o linho pra cá. Mas tudo bem. Que continue trazendo. Não me importo. Tá bugado mesmo. Eles tão trazendo infinitamente pra cá. Posso fazer nada, gente. Eu só marquei pra vilinho e pra cá. Se eles continuam trazendo quando não tem espaço, a culpa não é minha. Né? E eles ficam produzindo roupa aí o ano inteiro, mano. E não dá conta. Pra produção da base, dá conta, tá? Eu tenho roupa o suficiente pra todo mundo. Pra produção da base. Isso aqui é muito difícil. Você não dá conta. Tá? É muito difícil. Inclusive, eu acredito que deveria ter uma receita de sapato com tecido, né? Deveria ter uma receitinha de sapato com tecido. Não precisa ser exatamente de couro. Podia ser madeira e tecido. Né? Seria interessante, talvez. Mas só estou devagando. Barris já tenho 24 sobrando. Tudo certo. 717 de minério. É... Várias variedades de comida aí disponíveis, né? Aí, ó. Então, tá tranquilão. Então, agora eu fico na expectativa do quê? De, né? No ano que vem, apareceu um comerciante aí desavisado com uns 800 de pedra, né? Pra dar aquela moral, né? Na construção da base aqui. Que no momento eu tô... Inclusive, acho que os sapateiros não foram construídos por falta de pedra. Onde foi que eu coloquei? Acho que eu coloquei os sapateiros lá pra cima. Aqui, ó. Tá faltando pedra. Faltando pedra. Cinquinho de pedra pra cada um. Chegando pedra, o restante das torres toma upgrade, né? Agora minhas torres estão bala. Tem gente de guarda aqui. Agora não. Ela tá sempre abastecendo abrigo. E o outro aqui não entra na torre. Não sei por quê. Deixa eu trocar esse aqui, ó. É, o outro não tá entrando, não. Tá bom. Mas fazer o quê, né? Não tem o que fazer. É, eu tava falando do lenhador, né? Eu coloquei os lenhadores em volta. Pra eles me darem um posto avançado aqui, né? Uma visualização avançada. Por isso que eu tinha colocado eles. Eu comecei a falar. Não sei por que eu divaguei e saí do assunto. É, pra eles me darem uma visão avançada, né? Do que que tá vindo por aí. É, e funciona porque quando os caras vieram cobrar o arrego, né? Eles pararam um pouco longe daqui do cortador de lenha, né? Eles pararam próximo ao cortador de lenha. E antigamente não. Antigamente eles parariam mais próximo aqui, ó. E aí é bom que quando passa os atacantes próximo aqui ao cortador de lenha, já me avisa. Então me pareceu uma ideia interessante. Só preciso colocar mais, né? Eu deixei muito espaçado entre eles, ó. Então fica um vácuo aqui no meio aqui, ó. Que eu preciso talvez colocar mais um. É que demora um pouquinho pra construir, mas depois que constrói é só desabilitar a vaga. Vamos aguardar o ano que vem. Ó, essa torre, essa muralha aqui tá pronta, hein? Ah não, ainda não. Falta a parte de fora dela. Mas aqui, ó. No geralzão aqui, deu bom, né? Esse lado aqui. Geralzão tá top. Aí falta esse lado aqui, ó. Que eles praticamente ignoraram, né? O lado de cá. Mas vamos esperar. Ah, e aqui em cima também, ó. Tem quase nada construído. Tem coisa a ver também com a quantidade de pedra que você tem disponível perto, né? Ó, os caras continuam indo pras torres de guarda, mano. A impressão que eu tenho é que quando eu cliquei pra ir na torre de guarda aqui... Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, vou clicar aqui pra ir um. E vou continuar clicando, ó. Deixa eu ver se esse cara aqui tá contando lá pro painel de profissões. Se for, tá errado. Tá contando, mano. Ai, que filha da mãe. Tá contando pro quadro de profissões. Quando eu clico ali do lado ali, ele tá indo pra uma torre aleatória. Que maldito. Eu vou colocar um em cada torre, então, pra não ter erro, né? Ó, agora a quantidade de trabalhadores baixou pra seis, né? De construtores, ó. Diminuir aqui. Deixar uns cinquenta, né? Acho que cinquenta tá bom. Quando chegar a pedra, eu vou precisar dos caras disponíveis. Então vamos deixar cem que eu tenho trabalhador pra cacete, mano. Trabalhador não é meu problema, não. Deixar cem mesmo. Aí, nasceu mais quatro. Chegou mais quatro. Show de bola. Ah, legal. Cem é o máximo. Eu nunca tinha tentado passar de cem. Cem é o máximo de construtores. Que merda. Pronto. Agora vamos esperar o comerciante pra ver se rola, né? Uma pedrinha aí pra nós. Pô, enquanto a gente aguarda que o comerciante chegar, né? Já virou o ano. Uma pequena demonstração das formiguinhas aí, mais uma vez. Andando pela base. A respeito dos ratos... Mano, não tem jeito. Chega uma hora que você tem que spamar o caçador de rato, tá? O caçador de rato, ele não dá conta da área que ele é determinado pra dar conta. Ele não consegue. Chega uma hora que os ratos ficam... É insustentável a situação dos ratos, tá? E se você não tomar providências, a febre tifoide vem que vem tifoidendo, né? É pesado o negócio, viu? Toma, fica esperto. Tome tento. Deixa eu baixar a velocidade aqui. Traz pedra, por favor. Traz pedra, por favor. Tijolos. Tijolos nunca é demais. O que ele compra? Compra velas, paga mal. Ferramentas, eu tenho 40... As ferramentas tão caras, né? Eu tô fabricando minhas próprias ferramentas. Eu acho que tá dando pra manter. Deixa eu ver. Ué, não era pra tá fabricando mais armadura, não, pô. Tinha desabilitado. Tinha deixado fabricando só escudo. Cê tá maluco? Eu tinha tirado isso aqui. Ou eu não vi essa última aqui. Eu acho que eu não tirei esse último daqui. Droga. Ferramentas, ó. Fabricando. Deixei um cara só, né? Vamos pôr seis pra ver como é que fica. E esse aqui tá fabricando... Ah, ferramenta grande. Beleza. Ele fabricou alguma no passado? Fabricou uma. Né? No armazém dele aqui tem dez. Tá beleza, então, né? Tá ok. Espero. Fabricar minhas próprias ferramentas. Cara, não trouxe pedra. Tá, tem que esperar o próximo comerciante agora. Vamos lá. Chegou o bichão aqui. Deixa eu pausar pra não perder o fio da meada, né? É a Atka. E ela, de novo, não trouxe pedra, Atka. Você tá de sacanagem comigo, Atka. Você tá de brincadeira. Deixa eu colocar pra abastecer. Não, peraí. Deixa eu primeiro transferir um gold. Transferir dezão pra cá. Por que que eu vou transferir esse dinheiro todo? Eu não quero comprar essas barras de ferro dela, não. Tá muito cara. Eu quero comprar os temperos desse cara aqui, ó. Eu não tenho temperos. O tempero, ele é um item que ele é vendido como artigo de luxo, né? E ele, normalmente, você só consegue, é... Comprar. Eu não vi se fabrica, não fabrica tempero. Não tem onde fabricar, né? Não tem. O tempero você só compra pra vender no mercado. Eu vou fazer um teste. Eu vou comprar e eu quero ver qual vai ser o resultado que isso vai ter pra mim, tá? A venda desses temperos no mercado, né? Porque ele entra ali nos itens utilizáveis no mercado, né? Junto com a vela, com... Aqui, ó. Barril, sabão, móveis, vela, cerâmica, temperos e vidro. Né? Então, ele entra aqui na parte de itens utilizáveis, que são esses itens que aparecem aqui em cima aqui como impostos de luxo. Olha lá, ó. 464 eu consegui com impostos de luxo. Então, eu acho que eu consigo aumentar muito o meu ganho se eu meter esses temperos aí no mercado. Tá? Eu vou... Nós vamos fazer esse teste aqui. E entre esse episódio e o próximo, a gente vai descobrir o quanto isso vai impactar. Pra ver se vale a pena comprar o tempero ou não. Deve valer, né? Porque barato ele não é. É 38 de ouro aí eu vou pagar em cada tempero. Eu não acho que eu vou vender ele no mercado por 38, não. Né? Mas, vamos lá. Deixa eu transferir o gold aqui. Eles já estão trazendo já. É, eu não acho que eu vou conseguir comprar todos esses temperos, não. A não ser que eu venda alguma coisa pra esse cara, né? Porque é 3,800 cada 100 de tempero. Eu consigo comprar 200, pelo menos, no momento. Sobrou um dinheirinho ali. Dá pra transferir mais um pouco. 9. Tá, acho que eu consigo comprar tudo, sim. 6 dias. Eu vendo essas velas aqui, ó. Vendo essas velas. Vamos ver se... Eita, agora o dinheiro vai, hein? Uh... Uh... Não deu. Pera aí. Mas, acho que vai dar sim. 285. Comprar e transferir. Certo? É... O outro aqui, ele compra o quê? Ele compra roupa... A Atica tá comprando roupa, mas ela tá pagando muito barato. Eu não vou vender minhas roupas por isso. Né? E eu acho que não vem mais nenhum comerciante este ano. Então, eu vou tentar transferir mais um pouquinho de gold. Tipo, eu preciso de mais 3.800. E eu tenho 3.500. Acho que dá, hein, mano? Se eu transferir tudo aqui... Será que dá tempo? Eles estão aqui do lado, ó. Se eu transferir tudo, eu consigo comprar. Confirma. Vamos ver. 6 dias. Eles estão aqui, ó. Já estão pegando o ouro lá e trazendo, ó. É muito rápida a transferência quando eles estão coladinhos aqui. Qualquer coisa, eu vendo uns móveis aqui, ó. Inclusive, eu podia trazer e deixar uns 100%. Móveis aqui, já agora. Porque o móvel... Eu não gosto de vender o móvel tão barato assim. Eu gosto de vender quando tá no preço máximo. Que, se eu não me engano, é 56%, eu acho, o preço máximo do móvel. Ele é 51% no preço médio, né? No 46% no preço médio. 51% no preço acima, né? E no preço muito bom, eu acho que ele é 56%. Então, deixar uns 100% aqui, eu acho que é interessante. 3 dias. 2 dias. Vou comprar o que der, tá? Um dia. É o que deu pra comprar. Não pode ser à toa que esse negócio tá aí no jogo, né? Vamos fazer esse teste aí. Vou ajudar vocês aí nisso aí. Porque é embaçado comprar o tempero numa base, né? Pequena. É muito complicado. Eu já tive base pequena. Eu sei o que, mano. Eu vi o tempero ali. Eu falei, até parece que eu vou pagar 40 conto num bagulho desse aí. Vamos ver se dá bom, né? Vamos aproveitar aqui, ó. Agora que só vai ser no próximo ano as entregas, né? Vou deixar disponível aqui umas 300 roupas, né? Sem manter estocado, tá? Sem manter estocado. Não manter. Se você vai se arrepender muito, se você colocar várias coisas pra manter estocado. Vai se arrepender demais. Cerâmica eu vou parar de vender. Tá? Não tá dando mais pra ficar vendendo no comerciante. E móveis. Vamos lá pros móveis. Vou trazer 100 pra cá. Né? Que eu tenho 164. Tô com uma fabricação boa. Tá indo pra todas as casas. Ok. E aí, no próximo episódio, a gente dá uma olhada como é que ficou o meu lucro através do luxo, né? Porque nesse episódio não rolou compra de pedra. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. 859 de população. Olha que bonito que fica se eu colocar desse jeito aqui, ó. Vai dar uma travadinha, mas é bonito mostrar. Olha que delícia que tá isso aqui, ó. De gente, ó. Olha as sombrinhas deles. Com essa imagem bonita a gente finaliza. Se vê no próximo episódio. O Fiesta funcionando, hein? Mais 53 se formaram. Valeu. Falou. O Fiesta funcionando. O Fiesta funcionando. O Fiesta funcionando.